Como cuidar de uma tartaruga que está hibernando? Avaliando se a hibernação é necessária. Descubra se a espécie com que você está lidando hiberna. Geralmente, tartarugas e cagados de climas quentes, oriundas das regiões mais próximas da linha do Equador, não hibernam. Quanto mais distante do Equador é a espécie, maior a probabilidade de ela hibernar. Descubra as características específicas do seu animal antes de começar. As espécies que normalmente hibernam são Jabuti, tartaruga de caixa ou terra-pene, tartaruga russa, tartaruga grega, testudo marginata, tartaruga mediterrânea, tartarugas desérticas, goferos agacise e goferos moraficai, tartaruga do gofer, tartaruga texana, tartaruga da madeira, tartaruga pintalgada, tartaruga do ouvido vermelho, tartaruga víbora, leve ao veterinário. Apenas animais saudáveis devem hibernar. Durante esse estágio, o sistema imunológico se enfraquece consideravelmente. Ou seja, uma tartaruga ligeiramente doente pode morrer durante ou logo após o período de inatividade. Procure sinais de doença com atenção e leve ao veterinário mesmo que você não identifique nenhum dos sintomas abaixo por conta própria. Fique atento a estes sinais. Olhos inchados, secreção nas narinas, ouvidos inchados, baixo peso corporal, dificuldade para respirar, Evidente em tartarugas que abrem a boca com muita frequência. Tartarugas aquáticas que passam a noite fora d'água. Abscessos e outros sinais de infecção por parasitas. Feridas e regiões podres no casco. Cheiro forte. Inflamação e acúmulo de secreções sob a cauda. Anomalias na boca. Coloração arrocheada. Pontos vermelhos. Acúmulo de uma secreção amarelada etc. Aprenda como o animal deve hibernar. De acordo com o que defende a maioria dos especialistas. Tartarugas criadas dentro de casa têm de ser mantidas despertas e em ambientes fechados no inverno. Ao passo que as criadas ao ar livre precisam ser trazidas para ambientes fechados se o frio for muito rigoroso. Tartarugas aquáticas podem hibernar ao ar livre desde que fiquem confinadas numa área segura e que o clima não congele a água. Tartarugas terrestres e semi-aquáticas podem hibernar tanto dentro quanto fora de casa. Se o animal viver ao ar livre. Reagirá às mudanças de temperatura e de intensidade da luz solar. Entrando instintivamente em hibernação. Por outro lado. Se vive num ambiente fechado. Ele só hibernara se tais mudanças forem simuladas. Se você não sabe que cuidados tomar nesta etapa da vida do animal. Tire suas dúvidas com um veterinário ou em um pet shop. Nos Estados Unidos. O período de hibernação do jabuti é de outubro ou novembro até o fim de fevereiro ou início de abril. Espécies brasileiras e tropicais de jabuti não hibernam. Pois eles têm alimento disponível no seu habitat e mesmo nos meses mais frios. A maioria das tartarugas e cagados hiberna por algo entre dois e quatro meses. Há também espécies que hibernam até seis meses. Embora um período tão longo não seja necessário em cativeiro. Discuta o caso específico da sua tartaruga com o veterinário. Preparando-se para o período de hibernação. Pese a acompanhando o peso da tartaruga. Você saberá se ela está perdendo peso normalmente ou morrendo de fome. Pese-a antes da hibernação para ter uma ideia de qual é o peso saudável. E continue a pesa-la regularmente nas duas ou três semanas iniciais do período. Use sempre a mesma balança. Para maior precisão. Use uma balança digital em animais com menos de 2,5 kg. Durante o verão. Alimente-a com uma dieta rica em vitamina A. A hibernação derruba drasticamente os níveis de vitamina A. Daí a importância de que o réptil chegue ao início do período com uma boa reserva da substância. No começo do verão. 12 a 16 semanas antes da hibernação. Comece a substituir alguns elementos do cardápio por outros mais ricos em vitamina A. Eis algumas boas fontes desse nutriente. Para cágados. Cenoura e abobrinha. Para tartarugas não carnívoras. Vegetais verdes. Couve de folhas. Brócolis. Mostarda. Couve galega e dente de leão. Vegetais alaranjados. Alfafa. Abobrinha. Cenoura e batata doce. E frutas alaranjadas. Melão e pêssego. Para tartarugas carnívoras. Peixe e filhotes de camundongos. Se a dieta do réptil já é rica em vitamina A. Continue a alimentá-lo normalmente. Aumente a participação das fibras no cardápio. Perto do fim do verão. No fim de março no Brasil. Ou entre 6 e 8 semanas antes da hibernação. Troque alguns dos alimentos que você oferece a tartaruga por outros mais ricos em fibras. As melhores fontes de fibras. Tanto para tartarugas quanto para cágados. São a alfafa e a erva dos prados. Se a dieta do réptil já for rica em fibras. Continue a alimentá-lo normalmente. O animal deve jejuar por 2 a 6 semanas antes da hibernação. Muitas tartarugas e cagados domésticos morrem porque hibernam enquanto ainda tem comida no trato. Digestivo. Jamais force a hibernação numa tartaruga que comeu alguma vez no último mês. Se isso aconteceu. A hibernação precisa ser postergada. Pergunte ao veterinário quanto tempo a sua espécie de tartaruga deve ficar sem comer antes de hibernar. A comida não digerida poderia matar um animal em hibernação de duas maneiras. Ao estragar. O que provocaria uma infecção fatal. Ou ao fermentar. O que produz gases que pressionam os pulmões do réptil até a asfixia. Se houver qualquer dúvida. Fale com o veterinário. O sistema digestivo dos répteis é controlado em grande parte pela temperatura corporal. Cagados precisam de 3 a 6 semanas de G1. Os pequenos. Com menos de 1 kg. De 3 semanas. Os médios. Um tio 1,5 kg. De 3 a 4 semanas. E os grandes. 2 a 3 kg. De 4 a 6 semanas. Tartarugas requerem de 2 a 3 semanas de G1. Já um pequeno jabuti pode precisar de apenas 10 a 14 dias. Hidrate a tartaruga. Durante o período de G1. Deixe-a em água rasa. Até a altura do queixo do animal. Por 20 a 30 minutos. Todos os dias. De agora até o fim da hibernação. Ela sempre deve ter água para beber à sua disposição. O que facilita a evacuação de dejetos do sistema digestivo. Além de mantê-la hidratada. Diminua a temperatura antes da hibernação. A temperatura impõe o ritmo do metabolismo dos répteis. Por isso é que a hibernação ocorre no clima frio. Antes de implementar este passo. Asegure-se de que não haja nenhum alimento no sistema digestivo da tartaruga. E nunca a exponha a uma temperatura menor que 10 graus Celsius. Para tartarugas. Comece uma semana antes da hibernação. Mantenha em 18 graus Celsius por 2 a 3 dias. Reduza a temperatura gradualmente até os 15 graus Celsius no decorrer de 2 a 3 dias. Por fim. Reduza a temperatura gradualmente até os 10 graus Celsius. Para cágados. Comece 4 semanas antes da hibernação. Reduza a temperatura gradualmente até os 15 graus Celsius no decorrer de 1 semana. Mantenha a temperatura entre os 13 graus Celsius e os 15 graus Celsius por 3 semanas. Para dar à tartaruga tempo de digerir sua última refeição. 10 graus Celsius é a temperatura máxima para a hibernação ocorrer. O réptil começará a hibernar quando o corpo dele estiver neste estágio. Decida onde será a hibernação. A maioria dos donos usa a geladeira. O que só pode ser feito com muito cuidado e atenção. A despeito de onde você vai deixar o animal. Ele deve ficar protegido de predadores como ratos. Que se aproveitam da fragilidade dos répteis neste estado. Caso a tartaruga vá ficar na água. Ao ar livre. A água não deve congelar nunca e a profundidade mínima deve ser de 45 centímetros. Se ela vai ficar dentro de casa. Encontre um lugar frio. Muitas pessoas usam a geladeira. Como informa este artigo. Em inglês. Outras. A garagem. O porão ou qualquer cômodo cuja temperatura não distoia da temperatura ambiente. A princípio. Escolha um lugar que fique sempre acima dos 10 graus Celsius. O que garante a sobrevivência da tartaruga na hipótese de ela fugir. De uma queda de energia ou de outro acidente. Prepare o refrigerador. Se necessário. Se você optou por deixar seu réptil na geladeira durante a hibernação. Terá de acompanhar a saúde dele e a temperatura cuidadosamente para evitar que ele morra. Propice a ventilação adequada. Refrigeradores são vedados. Portanto. Abra a porta por 1 a 2 minutos. Pelo menos 3 vezes por semana. Teste a temperatura do refrigerador. Coloque no interior dele um termômetro e observe as variações de temperatura. E compare a temperatura que o termômetro mostra com aquela que o refrigerador indica. Se houver variações muito bruscas. Preencha o refrigerador com algo que conserve o calor melhor do que o ar. Como garrafas d'água. Por exemplo. Escolha um refrigerador que você não usará com frequência durante o dia. Abrir e fechar a porta várias vezes provoca variações de temperatura. Além de acender e apagar a lâmpada no interior do eletrodoméstico. Verifique a situação da tartaruga regularmente. Apesar de menos ativa. Ela deve parecer alerta. Capaz de reagir. Caso pareça doente. Apática ou demonstre outra anormalidade. Leve-a ao veterinário. Sem essas condições. Não tente forçar a hibernação. Pois isso poderia matá-la. Criando um hibernáculo. Providencie as caixas. O hibernáculo é um pequeno recipiente que abriga a tartaruga durante a hibernação e a protege dos perigos externos. Pegue duas caixas. Uma com duas ou três vezes o tamanho do animal. E outra apenas alguns centímetros maior que ele. A caixa menor deve caber dentro da maior. Com aproximadamente 5 a 10 centímetros de sobra de cada lado. Para a caixa externa. Escolha o material resistente. Que não possa ser comido por ratos. Madeirite. Plástico. Madeira. Etc. Não use papelão. A caixa menor deve dar a tartaruga espaço para se mover e virar de um lado para o outro. Mas sem que ela possa andar demais. Escolha algo para fazer o isolamento térmico. Este passo é muito importante. Você deverá preencher com um material isolante o espaço entre a caixa maior e a menor. O que, além de regular a temperatura corporal do réptil. Evitar a que ele morra ou regresse da hibernação cedo demais. Poliestireno e espuma de embalagem são os melhores isolantes. Isolamentos térmicos para paredes ou para embalagens também são boas alternativas. Se não tiver nenhuma dessas opções à mão. Você também pode usar papel picado. Desde que ele fique bem prensado em volta da caixa menor. Coloque um termômetro. Uma vez que você monitorara com frequência a temperatura do ambiente em que a tartaruga estiver. Providencie um modelo de termômetro que você saiba manusear e interpretar bem. Alguns donos de répteis usam um termômetro meteorológico. Que pode ser encontrado em qualquer loja de ferragens ou de jardinagem. Por outro lado. Muitos preferem termômetros com alarmes embutidos. Que avisam quando a temperatura fica acima ou abaixo de determinado número. Monte o hibernáculo. Forre a caixa grande com material isolante. Coloque por cima dele a caixa pequena. E preencha o espaço entre as duas caixas com material isolante. Depois faça o isolamento das duas tampas e fúrias para permitir a ventilação. Cubra o fundo da caixa menor com algum tipo de substrato. Entre os substratos que você pode usar estão. Fibra de coco. Palha. Jornal picado. Turfa. Musgo. Substratos para viveiros de répteis. Encontrados em pet shops. Não use substratos que contenham adubos. Fertilizantes ou aditivos. Descubra qual é a umidade ideal para a espécie da sua tartaruga. Jabutis. Por exemplo. Precisam de substratos bem úmidos. Apesar de usarem bem pouco oxigênio. Tartarugas e cagados respiram durante a hibernação. Faça alguns furos com aproximadamente 1 til 2,5 centímetros de diâmetro nas tampas das caixas. Durante a hibernação. Comece a hibernação. Verifique se o animal não possui ferimentos ou se está doente. Se não tem nenhum alimento no trato digestivo. Se tem acesso constante à água e se a temperatura está próxima ou um pouco acima dos 10 graus Celsius. Na falta de qualquer uma dessas condições. Não force a hibernação. Caso contrário. Ponha o réptil no hibernaculo. E este num lugar frio onde ele ficará durante toda a hibernação. Exceto nos momentos em que for necessário inspeciona-lo. Se a hibernação vai ser ao ar livre ou na natureza em vez de no hibernaculo. Descubra se há alguma chance de o réptil se afogar ou congelar. Ademais. Ele deve ter acesso constante à água potável. Durante a hibernação ao ar livre. A tartaruga instintivamente enterra a si mesma na terra ou perto de uma lagoa. Que deve ter um bom leito de lama e pelo menos 45 centímetros de profundidade. Atributos que asseguram o isolamento térmico. Se necessário. Use no inverno um aquecedor flutuante de lagos ornamentais. Se. Com a chegada da época mais fria do ano. Alguma de suas tartarugas continuar a nadar e a se aquecer ao sol normalmente em vez de hibernar. Traga-a para dentro de casa. Alguns animais não têm o instinto da hibernação e são incapazes de sobreviver fora de casa. Inspecione o animal por uma a duas semanas. Manusear a tartaruga durante a hibernação não é prejudicial. Mas negligencia-la pode ser fatal. Cumpra este passo a despeito do lugar e das condições em que ela estiver hibernando. Tanto dentro quanto fora de casa. Verifique se há sintomas de infecção. Doenças e se ela realmente está hibernando. Veja se há urina. Fezes e sinais de predadores. Como ratos. No forro do hibernáculo. Se 1. A tartaruga tem defecado durante a hibernação. 2. Sua pele estiver ressecada. Ou 3. A umidade dentro do hibernáculo for maior do que o normal. Coloque-a em água em temperatura ambiente por 2 horas. O nível da água deve ficar um pouco abaixo da junção entre as partes superior e inferior do casco. Seque-a minuciosamente e ponha-a de volta no hibernáculo. Que desta vez deve ser colocado num lugar um pouco mais frio. Os sintomas acima indicam que o hibernáculo estava num lugar quente demais. O que causou a desidratação da tartaruga. Entre os sintomas de infecção estão. Dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória. Alterações na pele e no casco e eliminação de secreções. Na presença de algum deles. Leve-a ao veterinário. Salientamos. Se a pele da tartaruga estiver ressecada ou o receptáculo demasiadamente úmido. Mergulhe a tartaruga em água em temperatura ambiente por 2 horas. Estabilize a temperatura nos 4,5 graus Celsius. Que é ideal para a hibernação. Embora ela seja viável em temperaturas entre 1,5 graus Celsius e 7 graus Celsius. Qualquer número abaixo desta faixa pode causar danos permanentes e até mesmo levar à morte. Qualquer número acima dela levaria o réptil a queimar muita gordura e. Por consequência. Desperta-lo da hibernação. Cheque o termômetro pelo menos uma vez por dia. Ou mais vezes. Se puder. Em dias quentes ou frios demais. Cheque a temperatura de hora em hora. Se a temperatura se mostrar inadequada por várias horas. Mude o hibernáculo para um lugar onde ela esteja dentro da faixa sugerida acima. Pese o bicho de estimação. Durante todo o período. Monitore uma vez a cada poucos dias o peso da tartaruga usando a mesma balança que você havia usado. Antes da hibernação. Um réptil saudável perde 0 a 1% do peso corporal a cada mês que passa hibernando. Alguns exemplos de perda saudável de peso. Um cagado de 1 kg perderia 10 gramas por mês. Logo. Um de 1,5 kg perderia 15 gramas por mês. Um de 2 kg perderia 20 gramas. E assim por diante. Se a perda de peso for mais acelerada. Rehydrate a tartaruga colocando-a por 2 horas em água em temperatura ambiente. Lembre-se de que a linha da água deve ficar um pouco abaixo da junção entre as partes superior e inferior do casco. E leve-a ao veterinário se ela perder peso em demasia por mais do que uma semana. Uma tartaruga ou cagado de 600 gramas. Por exemplo. Deve perder 6 gramas por mês. Registre esses números e use-os como referência nas próximas vezes em que o réptil hibernar. Despertando da hibernação. Tire o animal do frio. Antes de qualquer coisa. Confira outra vez por quanto tempo ele deve hibernar. A maioria das espécies passa de 2 a 4 meses do ano hibernando. Tire-o do hibernaculo e aqueça-o gradativamente até os 15 graus Celsius. Deixe a tartaruga de molho uma vez a cada 2 dias. Como você vinha fazendo. Aumente a temperatura. Mantenha o animal nos 15 graus Celsius por 2 dias. Aumente a temperatura entre os 18 a 20 graus Celsius por 2 ou 3 dias. Por fim. Devolva-o à temperatura normal. 21 a 27 graus Celsius. O fim da hibernação é muito parecido com o começo. Ao despertar. O réptil ficará mais alerta e ativo. É importante que ele beba muita água neste momento. No entanto. Talvez ele evite comida. Deixe a temperatura agradável. A temperatura ambiente determina o ritmo dos répteis. Quanto mais frio. Maior sua vulnerabilidade a doenças. Use uma lâmpada aquecedora se a tartaruga estiver muito apática ou rejeitando a comida. Hidrate-a. Deixe a tartaruga de molho por 20 a 30 minutos em dias intercalados. Como você tem feito. Lembre-se de que ela precisa de acesso constante à água. Que facilita a eliminação das toxinas acumuladas durante a hibernação. Caso a tartaruga não beba água por conta própria. Leve-a ao veterinário imediatamente. Use a pia. A banheira. Uma bandeja funda ou outro recipiente de acordo com o tamanho do seu animal de estimação. Tartarugas. Bebem. Água pelo anos. Daí a importância de se colocá-las na água todos os dias. Tartarugas. Alimente-a. Dois dias depois de a tartaruga retornar à temperatura ambiente. Ofereça comida a ela seguindo o cardápio de costume. Seja paciente e deixe-a comer apenas o que achar necessário. Algumas tartarugas levam semanas para voltar a comer. Machos de certas espécies o fazem apenas depois do acasalamento. Contudo, leve-a ao veterinário se você notar algum sinal de vômito, irritação estomacal, infecção e outras doenças. Toda tartaruga deve alimentar-se uma semana após voltar da hibernação. Caso isso não aconteça, o espécime adoeceu ou está prestes a adoecer. Leve-o ao veterinário com urgência.